Fala meus amigos, beleza? Thiago aqui com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Hoje eu quero aí passar pra você mais uma dica aí sobre o Mercado Livre, uma mudança que vai haver aí no dia 24 de maio Lembrando que o Mercado Livre ele sempre avisa antes, tá? É, não é coisa demais, tá? Eu vou estar lendo aqui junto com você aqui, ok? Vou ler aqui com você a mensagem com o Mercado Livre, colocou aqui pra todos nós que somos vendedores E eu aqui com exclusividade quero aqui estar passando pra você essa informação, caso você tenha aí alguma dúvida, ok? Eu gostaria que você participasse junto comigo aqui do meu canal, deixando um comentário aqui nos vídeos, pessoal Se você tá gostando aí dos vídeos, se serviu pra você, né? As dicas, as informações que aqui são dadas pra cada um de vocês, ok? Então, deixa um comentário aqui abaixo, ok? Deixe seu like aí, se você é novo no canal, já se inscreve Porque toda semana aqui eu venho trazendo vídeos e tutoriais pra você aí que tá começando o seu negócio na internet Eu preparei aqui, ó, um post, né? Aqui no meu blog, né? Três passos para vender no Mercado Livre, ok? Vou deixar aqui, né? O link do meu blog abaixo do vídeo também, caso você queira aí tá acessando aí, tirando algumas dúvidas, pessoal Eu deixei aqui, né? Esse post, né? Pra pessoas que estão iniciantes aqui E aqui eu quebro aqui, né? Algumas objeções de pessoas aí que falam muito de pessoa jurídica, pessoa física E aqui nesse post aqui, né? Eu falo algumas considerações aqui, ok? Então vou tá deixando o link abaixo aqui do vídeo pra você tá aí vendo o meu blog E também tô deixando aqui abaixo do vídeo, né? Ainda dá tempo de você se inscrever no meu mini curso gratuito Mercado Livre 0800, ok? Então, vamos aqui, né? O Mercado Livre Como você pode ver, né? Alterações no benefício de frete grátis, ok? Eu vou tá lendo aqui com você esse recado, né? Devido ao recente aumento de preços dos correios, a partir do dia 24 de maio Teremos que excluir o benefício de frete grátis Dois envios para norte e algumas cidades do nordeste do país Nessas últimas regiões manteremos o benefício somente nas cidades Aí aqui abaixo, pessoal, ele vai deixar, né? As cidades que ainda o frete será grátis, ok? Eu vou tá aqui lendo algumas cidades com você Depois eu vou deixar o link aqui abaixo pra você tá aí também Vendo as cidades, ok? Eu vou ler aqui apenas alguns de começo aqui, ó Abreu e Lima, Pernambuco Aquiraz, Ceará, Aracaju, Sergipe Araçoiaba, Pernambuco Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco Camassari, Bahia Camaragibe, Pernambuco Candeias, Bahia Calcaia Calcaia, Ceará Dias de Ávila Bahia E várias outras cidades aqui, pessoal Eu acho que tem mais de 40 cidades aqui Que o frete ainda, né? Continuará grátis, ok? Caso você venda aí, né? Com frete grátis aí para norte e nordeste Né? Você vai tá aí, né? Essas cidades aqui ainda são as cidades beneficiadas O resto das outras cidades que aqui não estão Elas sim pagarão aí, né? O frete, pessoal, ok? Então, essa informação é bastante valiosa aí para você Ok? Eu quero aqui passar rapidamente aí Para estar te dando essa notícia Caso você ainda não saiba Essa notícia aí Abrindo as contas de vendedores aí Se você não conseguir encontrar essa informação Eu vou estar deixando o link aqui Abaixo do vídeo aí Para você estar lendo aí as cidades aí, ok? Muito obrigado aí por você estar no meu canal Participando do meu canal Quero agradecer a todos aí Que vêm se inscrevendo Vêm aí deixando um comentário bacana aqui O seu feedback, ok? É muito importante para nós, ok? Então, mais uma vez Não esqueça de deixar o teu like Se inscreva no canal Clica no sininho Porque toda semana aqui, né? Você vai ser notificado após eu postar os meus vídeos Desejo sucesso a todos Aguardo você aí nas próximas vídeo-aulas Tchau, tchau 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 Tchau